Música O Chapecoense tenta ficar um pouco mais agora com a bola, deixa o tempo passar. Música Vai pro passe lá na frente com o Grafite, não há impedimento, encara a marcação, já dentro da área, agora tem cobertura, Grafite pro gol! Goal! 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 O que é isso? 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 O que é isso?